Cautela frear, virar no entacal da esquerda, não cortar pelo portão, 200. Cautela chiquem, fechada, entrada à esquerda, 150. Cautela chiquem, fechada, entrada à direita, 150. Cautela curva, abrir gancho à direita, não cortar, descida a pedra na saída. Cautela curva, abrir gancho à direita, não cortar, descida a pedra, não cortar, descida a pedra. Cautela curva, abrir gancho à direita, não cortar, descida a pedra, não cortar, descida a techniques a pedra. Cautela curva, abrir gancho à direita, não cortar, descida a pedra, não cortar, descida a pedra. Cautela, esquerda 6, imediata, curva no integral da direita, não acordar. Sim. Alto. Direita 6, lomba sobre a saída. Sim. Possível salto, sim. Cautela, frear, gancho direita, fechado, contornar pardo. Direita 4, não acordar. Direita 6, lomba sobre a saída. 80, força a saída. Cautela, virar, esquerda 1, não acordar. Sim. Cautela, depresão. Mantendo bem o sobresalto, grande crise. Cautela, depressão. Cautela, depressão. Cautela, depressão. Cautela, depressão. 35, não corta a porta ainda.